E aí, quanto é essa? Vem! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos fazer agora Vamos preparar agora Para fazer um gola do rinho 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 Agora vai ser um gola campeão Solta o rinho de R slash Vamos campeão Basta-se, aqui, Gabião, por favor, que vai querer esse Gabião aí, não. Bora, Gabião! Bora, Gabião! Bora, Gabião! Descobre! Aba-nace! Vamos fazer a grande roda agora! Olha a grande roda! Vamos preparar agora para partir o coração! Vamos lá! Vamos preparar! Olha o coração, partiu! É menino pro lado, menino pro lado! Vamos lá! Descobre! Descobre! Vamos, menino! Vamos lá! Valeu! É isso aí! Vamos preparar agora para o caracol geral! O que é que vai puxar o caracol? Vamos lá! Vamos, pode soltar a mão! Vamos, não! Descobre! Descobre! Pode voltar o caracol! Vamos lá! Vamos lá! Descobre! Vai ficar com ele! Vamos, menino! Pode voltar mais uma roda! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?